Samuel, a vitória do Botafogo, 3 a 0 sobre o Veloclube na estreia na Copa Paulista. Botafogo com dois jogadores a menos, né? Perdeu um jogador no primeiro tempo e outro no segundo tempo. Como você analisa essa partida? Foi uma partida, no início, um pouco mais equilibrada. A nossa ideia de jogo era poder até ver como que o adversário jogava, que a gente tinha poucas informações do adversário. E esperar um pouquinho o adversário para a gente poder ter uma leitura melhor de jogo. Quando a gente teve essa leitura, a gente conseguiu passar para a rapaziada aí de campo e eles conseguiram executar da melhor forma. A gente começou a criar uma certa dificuldade para eles na saída de bola, com o Rafael Marques e o Tavares fazendo bem esse balanço nessa linha de 3, para fechar essa linha de 3 deles. E a gente conseguiu explorar algumas bolas, mas não conseguiu ser efetivo. Depois, com a saída, com a expulsão do Rayan, no primeiro tempo, a gente sabe que ficou um pouco mais difícil. Foi ali por volta dos meados de 35 minutos, 36 minutos do primeiro tempo. A nossa ideia foi recuar o Djalma para essa linha de trás, para a gente manter a nossa estrutura defensiva, que ali no momento a gente com o jogador a menos era poder se defender. A gente conseguiu fazer isso muito bem com o Djalma, com o Fabão, o Marlon na direita e o Martinelli aqui. E a gente recuou mais um pouquinho o Tavares, para fazer esse médio junto com o Emerson. Então a gente conseguiu terminar bem o primeiro tempo. E a ideia nossa era o quê? Era aproveitar a transição com velocidade, com o Bruno Michel, com o próprio Luqueta também na individualidade. E foi assim os dois gols que aconteceu. O Luqueta trouxe essa bola, levou, se não me engano, o primeiro gol foi do Tavares. O Rafa escorou para ele, o Tavares acertou um belo chute no canto. Depois a jogada do Luqueta também, que o Emerson finalizou de fora da área. Então eu analiso muito bem essa partida, que os caras conseguiram entender bem a ideia de jogo, principalmente com o jogador a menos, que a ideia era se defender, mas a gente conseguiu explorar bem esse ponto vulnerável do adversário. conseguiu fazer 2x0 no primeiro tempo com dois jogadores a menos, com um jogador a menos. E no segundo tempo, o Botafogo ainda com um jogador a menos, conseguiu chegar ao terceiro gol. Qual o mérito que você dá para esse placar e o gol do Dudu também, que entrou durante o segundo tempo, Samuel? Foi o que eu falei ali na oração final para os caras. A entrega que eles tiveram, isso aí mostra o comprometimento que eles têm entre eles, principalmente com o clube. Isso aí vale ressaltar todos os dias para eles. Eles tiveram uma entrega de um correr pelo outro. É muito difícil jogar com um jogador a menos. Ainda mais com dois a menos. Então a nossa ideia para se defender ali era, a gente fez uma linha de 5, com uma dobra com o Lion lá com o Martinelli, para evitar a entrada no funil. A gente conseguiu do outro lado aqui também, depois com o Caju, o Marlon fazendo essa dobra com o Caju também, para eles não entrarem na área. E pouquíssimas vezes eles agrediram a gente dentro da área. E a ideia nossa também era fechar o centro com esses três e segurar o Dudu lá para ter velocidade. Foi o que aconteceu. Um desarme do Lion, o Lion espetou o Dudu no passe. Dudu veio, fez a jogada individual aqui, viu o goleiro adiantado, ele já estava olhando isso de longe. E ele fez um belo gol. Não tenho o que falar da qualidade do Dudu. Ele, não só dele, como do grupo todo, que correu, se comprometeu. Eu acho que a gente começou com o pé direito, demos um passo importante aí nessa estreia, mas amanhã a gente já vira a chavinha para pensar no próximo jogo nosso da Série C, que é sábado contra o Figueirense. Então, essa foi a leitura que eu fiz do jogo. Samuel, uma pergunta para você. Parabéns pela vitória, emblemática e consistente. Como analisa o comprometimento dos jogadores do time da Série C nesta partida? Determinados momentos do jogo, no primeiro tempo, percebemos uma certa lentidão. Foi devido ao horário do jogo, à qualidade do gramado, ou foi uma postura sua para analisar o adversário, como você disse? A ideia a princípio é ir por volta dos 15 minutos. A gente pediu para eles abaixarem um pouquinho a nossa linha, a gente marcar mais ou menos ali num bloco 2, no meio de campo, para a gente poder esperar, como eu disse na primeira pergunta, para a gente poder esperar os caras e sair em velocidade. Até porque estava muito quente aqui, os caras vêm num desgaste bem longo, por conta da Série C, então a gente queria preservar os caras ao máximo para poder agredir mais para o final do jogo. E foi o contrário, porque a gente conseguiu agredir antes. Mas isso aí vai pela qualidade do elenco, o nosso grupo é muito comprometido. Falei para eles também hoje na pré-eleição, que é um prazer estar com eles nesse momento, que eu estou com eles. E em nenhum momento vai faltar entrega da minha parte também, eu quero entregar tudo que eu tenho junto com eles. e a gente trabalhando diariamente, a gente vê o quanto eles são comprometidos, o quanto eles são inteligentes para poder executar aquilo que a gente pede para os caras. Então, passando tranquilidade, passando calma, passando informação, a gente consegue trazer um grupo mais competitivo e visando coisas ainda maiores na competição. Samuel, você terminou o jogo com o Marlon, das categorias de base, com o Tocantins também, o Lion, o Dudu, o João Pedro, durante o jogo você usou também o Ryan, o Luqueta. Você pode falar dessa base aí do Botafogo, mais uma vez ajudou na Série C e agora também nessa Copa Paulista, a base incorporando com o elenco, que também estava disputando a Série C. Eu acho que é uma competição... Caio de Luna também. Caio de Luna, isso. Eu acho que é uma competição, principalmente para esses atletas um pouco mais jovens, que é o caso do Lion, do Tocantins, que vem atuando um pouco na equipe principal, criar uma certa maturidade e a gente conseguiu mostrar isso, a qualidade que tem esses meninos, o quanto que eles se comprometeram na ação defensiva do jogo e poder ajudar. O Botafogo, eu acho que não é desinformação para ninguém, que a gente consegue informar, revelar a vários atletas e que é um pouquinho daquilo que a gente tem na categoria de base. Se entraram, se comprometeram a ajudar, comprometeram a buscar os três pontos e está aí o resultado, tanto do Dudu, quanto do João Pedro, o Caju, o Lion, Tocantins e o Marlon. Então, o próprio Caio de Luna que entrou no final, o Luqueto também estava. A nossa base é forte, ela vem forte e está aí os frutos para a gente conseguir dar um passo maior que principal com eles.